Agora estamos dando de volta com mais um vídeo, espero que estejas bem, mas muito bem mesmo aí desse lado. E hoje, para sortearmos aqui o sétimo passatempo Geek mais Geek. Se não sabes o que é o cantinho dos Geek mais Geek, dá-me a espertadela no link que está lá em baixo, vais ficar a perceber, mas basicamente assim de uma forma muito rápida, é uma área exclusiva do canal onde o conteúdo mais chato e mais aborcido vai parar. São coisas muito direcionadas, têm a ver com domótica, com energias renováveis, etc, etc. Portanto, se estás interessado nessa área, dá-me a espertadela lá, tens uma série de vídeos. Aliás, a nossa biblioteca acho que já vai com quase 30 vídeos, mas será assim. Uma série também muito interessante é que se não precisares de nada disto, mas precisares de tintes ou tóneres, então forprint.pt, que é quem torna estes vídeos um bocadinho mais interessantes. Já é o patrocinador deste vídeo, onde estás em contrato, tintes e tóneres aparecem espetaculares, com qualidade muito boa. E claro, como sempre, suporta forprint.pt, que é quem entrega entre 24 a 48 horas. E agora, que já fiz esta introzinha, mandar aqui um thumbs up para todos vocês. Já agora, que passa tempos, estamos a atingir os 50 mil subscritores. Portanto, se tu não estás atento ao canal de dias, por várias razões, mas se calhar é uma boa altura para estarmos atento. Foi uma cena muito gira, ou umas cenas muito giras, e no decorrer das próximas duas semanas, vou contar assim mesmo. Ainda estou aqui a fechar umas cenas. Bom, para fechar este, o que é que a gente vai precisar de fazer? Vamos sortear um prémio, e estava a dizer que curti o vosso feedback, e o feedback foi no sentido de, normalmente, eu escolhia 3 prémios, colocava a vossa votação, vocês escolhiam, e depois eu sorteava um desses. Neste momento, aquilo que a gente vai fazer, tal e qual como eu anunciei no vídeo, que eu vou tentar não me esquecer de deixar o link lá em baixo, mas é possível que me esqueça, eu vou sortear um prémio, que me interessa qual, e depois o vencedor vai escolher. Se for o Zé, escolhe não sei o quê, se for o Manel, escolhe não sei o que mais, se for a Maria, escolhe não sei o quê, portanto, eu acho que é a forma mais justa. E vocês deram um feedback muito positivo. Para este, o que é que temos aqui? Temos uma caixa Android, que é porreirinha, temos também aqui um smartwatch da marca DT No. 1, que é um DT88, é mais ou menos, não diria que seja, mas é um smartwatch, é um smartwatch engraçado, porreirinho. Depois temos aqui um adaptador da Minixx USB tipo C, com saída HDMI, mas se for preciso de VGA, ainda tenho um com VGA. Portanto, basicamente, é isto. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos sortear, que é para não perdermos aqui muito tempo. O que é que eu vou utilizar? Como sempre, ou aliás, como há algum tempo é esta parte para este tipo de passatempo, aqui o YouTube Random Comment. Portanto, eu vou copiar aqui esta cena, copiar, ok, e depois colar aqui. Já agora, mandar aqui um grande danzão, porque já me estava a esquecer, para o Samuel, que recebeu o prémio dele cá, e eu coloquei no Instagram. Se ainda não segues o Instagram, segue lá, lá em baixo, o Instagram é top, desde então consigo fazer lá umas cenas, apesar de ainda não chegar ao patamar de Instagram, mas como deve ser. Depois fizemos também um outro sorteio, já atrasado, porque eu estive ausente uns tempos, e quem ganhou foi o João Brandão, João Correia e Carlos Araújo. Será que era João Correia? João Brandão era de certeza? Era dois João e um Carlos. Se eu me enganei no nome João Correia, peço já desculpa, porque os nomes às vezes falham aqui um bocado, mas juntamos up para eles, depois já enviaram fotografias, já partiu também no Instagram, e top. E agora, vamos descobrir quem é que vai ganhar o próximo. Dizer que aqui não há, já ganhaste, já não podes concorrer outra vez, já não... Todos os membros Geek mais Geek, com mais de 3 meses de permanência, podem concorrer em todos os meses. Isto a gente faz uma vez por mês, é um miminha. É a forma que eu tenho de agradecer ao apoio que a malta dá ao canal. E, assim sendo, qualquer membro pode concorrer. E imagina agora que o Carlos Araújo, ou o João, ou o João, ou o Samuel, ou a malta que já ganhou, porque vamos no 7, e portanto já assinam 7 prémios, imagina que há um deles que ganha a segunda ou a terceira vez. Meus amigos, é mesmo assim. Normalmente, quando são giveaways que eu tenho aqui 5, 6 prémios, assim de seguida, pá, o João ganha uma vez, já não ganha mais nenhuma. A seguir sai para o Manel, para o Francisco, etc. Portanto, fica aqui claro que, se calhar, a um que já ganhou, meus amigos, é mesmo, as regras do jogo são estas. A pessoa está lá, faz parte daquela comunidade, pode nunca ganhar, pode nunca ganhar, mas pode ganhar todos os meses, ser a pessoa, sobretudo, e ganhar todos os meses. Até agora aconteceu, mas, como começo a ver, e isto é muito restrito, por exemplo, a pessoa tem ali 20 e tal comentários, portanto, é fácil sair uma segunda ou terceira vez, e isso eu posso mostrar já a vocês. Se nós formos aqui, ele vai dizer que tem 43, não, como é que é? 45 comentários, mas isto é mentira, porque 45 a contar com as minhas respostas, e apesar de terem sido só respostas assim com... esta até foi mais ou menos completa, mas, tipo, aqui um thumbs up, aqui um thumbs up, mas isto conta com uma resposta. Portanto, no total, se eu colocar aqui o link do vídeo, vou aqui e colar, e depois filtrar duplicados, sim, não quero duplicados, não, não vou colocar as minhas respostas, senão é os tais 40 e tal, e depois aqui, não, isto não precisa, não precisa, não há regra nenhuma para isto, portanto, posso ir buscar os YouTube Comments, e ele diz-me que só tem 21. Portanto, nestes 21, em 7 prêmios que já saíram, é bem provável que possa sair novamente, e daí eu quero deixar já as cenas assim, a gente pode participar as vezes que quisermos, podemos ganhar sempre ou podemos nunca ganhar, isto depende agora da cena. Dito isto, estão querendo ser assim, muito chato com estas coisas, só para deixar limpinho e claro, que tem sido sempre assim, vamos então agora carregar aqui num botão, que acho que é este aqui, já o México não vinha cá, para poder... E pronto, e depois de carregar aquilo, vai... Portanto, vamos lá, carregar, deixar de cenas, e vamos ver quem é que sai. O Tiago Gomes, e o Tiago, o Tiago, já foi, o Tiago foi que fez-me uma pergunta, aliás, ele não deixou comentário para, eu só agora, só preciso certificar se o Tiago tem ou não mais de 3 meses de permanência, e o Tiago Gomes, vamos ver aqui, ele tem 8 meses de permanência, claro que sim, claro que pode, claro que tentou dizer, Tiago, olha, um gando estamos a partir, a patinha aqui malta, já agora vamos ver os comentários, o Patrick, also known as Ganon for you, Patrick, um gando estamos a partir, estava aqui, e depois, olha, ele foi um dos que disse que a ideia a vencer, do vencedor, escolher o prémio era fixe, o João Leite diz, um grande abraço, o João Henrique, que já ganhou um prémio, Henrique, não era Correia, era Henrique, o Jorge Guerreiro, o Duarte Coelho, o Pedro, o Pedro Delgado, o Carlos Araújo, que já ganhou um prémio também, o Rui Gomes, o Ricardo Loureiro, o Carlos Viola, que é aqui o pé, o vizinho meu, Jorge Brissos, José Araújo, ele diz, cara, desta vez, mas já o outro, o Tangerino também disse isso, o João Cordeiro, Luís Paiva, Diamantino Cunha, André Lopes, José Araújo, o Vítor Mascarenhas, o Samuel diz aqui, é desta, ainda não foi desta, ainda não foi desta, o Hugo Rodrigues, bora, então está aqui, portanto isto é quase uma família que está aqui, malta, estão a ver, é um grupo muito fechado, muito pequeno, é normal que as coisas comecem a sair mais do que uma vez, neste caso, foi para o Tiago, e o Tiago por acaso fez aqui uma questão, que eu já respondi em vídeo, mais ou menos, que é já pensaste em colocar um inversor híbrido no telossistema, não compensa para mim, e nesta fase, com as experiências das gráficas, não sei o que, tipo, eu não tenho excedente nenhum, eu estou a consumir tudo aquilo que eu produzo, portanto, esquece lá isso, as baterias não compensam a nível financeiro, já comentei, e agora muito menos, portanto, Tiago, vais ter um trabalho de casa que é, ou escolhes esta cena da Minix, ou escolhes este smartwatch, ou escolhes a box da cena da Magic C N5 Nova, que é 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, e o processador 30, já não lembro qual era o processador, o RockShip 33, 18, portanto, está tudo assim, mais ou menos equilibrado, são meninos porreiros, fica nas tuas mãos, Tiago, um grande thumbs up, um grande thumbs up para todos que fazerem parte deste canal, e aqueles que fazem parte do Cantinho Geek Mais Geek, em breve vem uma cena que é para a comunidade geral muito fixe, para celebrar aqui os 50 mil subscritores, vocês são um espetáculo, e neste momento vamos despedir vocês, porque não tenho assim mais nada, um grande thumbs up para vocês, espero que tenham a passar um dia espetacular, independentemente do que estão a fazer, deste lado, um grande thumbs up para ti, se não te importas, deixes alguns, acho que é para aqui assim, um thumbs up, como sempre, meu nome é Roberto Jorge, e a gente vê-se no próximo.